Olá, pessoal! Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do seu, do meu, do nosso canal Almeida Fla. Quase não sai, né? Almeida Fla. Bom, galera, no vídeo de hoje eu quero trazer aqui para vocês, meu amigo, um reencontro de dois multicampeões com a camisa do Flamengo. Um ainda joga pelo Flamengo, ainda está no mais querido do Brasil. O outro, infelizmente, saiu. E eu vou trazer aqui para vocês esses dois multicampeões com o Mengão que se reencontraram nesta noite, nesta última sexta-feira, no Rio de Janeiro, em um restaurante. Mas, antes de tudo, lógico, deixa eu aqui perguntar para vocês o seguinte. Quem aí está afim de ter uma renda extra de dois a cinco mil reais por mês? Bom demais, né? É o seguinte, não é balela, não é papo furado, não estou vindo aqui vender ilusões para ninguém. Jamais colocaria o meu nome, Almeida Fla, minha credibilidade em risco, trazendo aqui mentiras para vocês. Aí você me pergunta, mas Almeida, como é que faz isso? Cara, é muito simples e fácil. Com apenas este celular que você está me vendo aí agora. Uma internet. Daí de sua casa mesmo. E duas horas apenas do seu dia, você vai estar tendo uma renda incrível todo mês de dois a cinco mil reais. Até mais, dependendo do seu esforço. Então, não perca tempo. Já desce aqui embaixo, no primeiro link da descrição. E no comentário fixado, você clica e adquire agora o treinamento Força Online. Então, não perca esta oportunidade de dar um up em sua vida financeira. Beleza? Bom, deixa eu aproveitar também para convidar você que é novo aqui, que está chegando pela primeira vez a se inscrever em nosso canal. Tem um botão vermelho aqui embaixo, inscrito, inscreva. Você já faz o seguinte, clica nesse botão. Então, se inscreve em nosso canal, dá essa moral para a gente e venha fazer parte da família Meida Flá. Deixa o like também, que é muito importante. Senta o dedo no like. Pois, galera, o like de vocês ajuda muito aqui o nosso trabalho e principalmente o engajamento aqui dos vídeos. Então, já posso contar com o like de vocês? Então, já vai sentando o dedo nesse like, sem dó e sem piedade. Bom, meus amigos, antes de eu trazer aqui para vocês, mostrar imagens aqui para vocês do reencontro que tivemos aí entre dois multicampeões com o Flamengo. Deixa eu passar uma notícia aqui rapidinho sobre o próximo jogo do Mengão, que será contra o Altos do Piauí. Esse jogo que vai acontecer no domingo. E se tudo der certo, eu vou transmitir essa partida para vocês lá no meu Instagram. Então, fiquem ligados, beleza? Já me segue lá. O link do meu Instagram está aqui embaixo na descrição deste vídeo. Já me segue lá, porque dando tudo certo aqui, vou me preparar legal e vou transmitir esse jogo para vocês no domingo. Altos e Flamengo pela Copa do Brasil. Exatamente, vai cair no domingo esse jogo. E sobre essa partida, o treinador do time do Altos deu uma entrevista ao Globo Esporte. E olha só, o Flamengo que vai para essa partida vai com um time alternativo. Lógico, vai levar o Gabigol, vai levar o Arrascaeta, vai levar o Bruno Henrique, vai levar a Moçada. Só que na hora da partida, na hora do jogo, parece que o Paulo Souza vai colocar um time alternativo e vai colocar depois ali o Gabigol, os caras, sabe? No decorrer da partida, até porque os ingressos foram todos vendidos. Então, o Flamengo tem que jogar bem e colocar os principais também para jogar no decorrer da partida para o público ficar mais feliz ainda, porque a nação rubro-negra vai marcar presença lá no estádio ali do Altos, em Piauí. No Piauí. E sobre essa partida, o Flamengo vai com um time alternativo e o treinador da equipe do Altos deu uma declaração, uma entrevista ao Globo Esporte e informou que vai entrar com um time alternativo também contra o Flamengo. Exatamente. Então, os caras vêm aí, o Altos não vem com um time titular contra o Flamengo. Vem com um time alternativo. Aí eu pergunto para vocês, com todo respeito, com o time que o Flamengo tem, com o elenco que o Mengão tem, é para passar por cima, é para golear, é para fazer uma goleada histórica. Não é verdade? Então, o Flamengo já vai entrar com um time alternativo, mas é anos luz melhor que o time do Altos. Nem que o Altos viesse com os titulares. O time alternativo do Flamengo é muito melhor que o time do Altos. e eles vêm aí jogar contra o Mengão com um time alternativo também, é pedir para ser goleado. Então, espero que o Flamengo vá lá, com os pezinhos no chão, mas passe por cima, porque passar por cima goleando o adversário, isso mostra respeito que o Flamengo vai lá para jogar bola. E é isso que nós esperamos. Então, neste domingo tem Altos e Flamengo. E se tudo der certo, vou transmitir esse jogo para vocês, beleza? Bom, então vamos para o que interessa, para o que está aí na thumbnail do vídeo, para o assunto principal aqui, que é o reencontro. Sabe quem se encontraram, se reencontraram no Rio de Janeiro, na noite desta última sexta-feira em um restaurante? Olha só a imagem que você está vendo aí agora, essa foto. Gabigol e Jorge Jesus. Gabigol e Jorge Jesus se reencontraram, marcaram o encontro, foram flagrados em um restaurante, na noite desta última sexta-feira no Rio de Janeiro. Sabemos que o Mister foi até o Rio, está no Rio de Janeiro, para curtir o carnaval. E, enfim, e aí com certeza ele aproveitou o ensejo, está aproveitando essa curtição dele no Rio de Janeiro, para se reencontrar com alguns amigos, porque, querendo ou não, o Mister saiu do Flamengo, mas não virou inimigo daqueles que ainda estão lá, que foram campeões com ele. Então, tivemos essa imagem que vocês viram aí, do Gabigol com o Jorge Jesus. Com certeza teremos outras imagens, outras fotos, outros flagras do Jorge Jesus com outros jogadores do Flamengo, talvez até com dirigentes do Flamengo. Só que espero que esse tipo de encontro não venha causar crise dentro do Flamengo, não venha causar mal-estar dentro do Flamengo. São amigos, estão se reencontrando, estão ali conversando, botando palco em dia, eu não vejo nada de mais. Nada de mais. Só espero que o próprio pessoal do Flamengo, a própria mídia rubro-negra, não venha querer causar polêmica por conta desse encontro que aconteceu entre o Gabigol e o Jorge Jesus e que vai acontecer outros encontros com o Jorge Jesus, com o próprio Arrascaeta, ou com o Bruno Henrique, ou com o Everton Ribeiro, ou com o Diego Alves, ou com o Diego Ribas. Enfim, com certeza vai acontecer esses encontros. E espero que a própria mídia rubro-negra não venha causar polêmica, mal-estar dentro, dentro do elenco do Flamengo, ali junto com o nosso treinador. Paulo Souza. Bom, esse foi mais um vídeo aqui do canal Meio da Flávia. Espero que vocês tenham gostado. Já comenta aí embaixo o que vocês acharam desse reencontro aí entre Jorge Jesus e Gabigol. Vocês acham isso certo? É errado? Bom, então já comenta, deixa a opinião de vocês aí embaixo, beleza? E mais uma vez, se você é novo aqui e está chegando pela primeira vez, já lhe convido a se inscrever em nosso canal. Tem um botão vermelho aqui embaixo, inscrito, inscreva-se, já clica nesse botão, se inscreve em nosso canal, dá essa moral para a gente e venha fazer parte da família Meio da Flávia. Deixa o like também, que é muito importante, senta o dedo no like, pois galera, o like de vocês ajuda muito aqui o nosso trabalho e principalmente o engajamento aqui dos vídeos. Então, já posso contar com o like de vocês? Então, já vai sentando o dedo nesse like, sem dó e sem piedade. Então, é isso. Até a próxima. Saudações.